E na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento à nação sobre as medidas adotadas pelo Brasil para enfrentar o coronavírus. O Brasil reforçou seu sistema de vigilância em portos, aeroportos e unidades de saúde e foi o primeiro país da América do Sul a lidar com a enfermidade. Desde então, transmitimos informações diárias, transparentes a todos os estados e municípios, para que cada um organize da melhor forma o atendimento à população. O governo federal vem prestando orientações técnicas a todos os estados, por intermédio do Ministério da Saúde. Os demais ministérios uniram esforços e, juntos aos demais poderes, seguirão garantindo o funcionamento das nossas instituições até o retorno à normalidade.